Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Mais um vídeo neste canal. Se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Eu me chamo Wesley Laine. Aproveita, já se inscreve, ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo, combinado? Meus amores, no vídeo de hoje eu vim atender vocês. Então, selecionei os melhores finalizadores que eu tenho aqui na minha estante pra cabelo ralo. Quem tem pouco cabelo, quem tá com cabelo ralo, quem tem o cabelo extremamente fino. Então, esse vídeo é pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Então, já solta o dedo aí no like. O like é muito importante. Ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante, entrega pra outras pessoas e assim o nosso canal cresce, tá bom? Conto com vocês. Meus amores, eu tenho recebido perguntas. Laine, seu cabelo tava ralo. Laine, seu cabelo é fino. Mas o seu cabelo parece que tá mais cheio, parece que tá mais encorpado. Nem parece que você teve uma queda capilar severa. Então, meus amores, vamos lá pro segredo. Creme de pentear leve. Sim! Estou usando bastante cremes mais levinhos, mais fluidos. E gelatina mais fluida, mais leve, tá? Esse é um dos segredos. Mas tem vários truques na hora de finalizar. Mas nesse vídeo eu vim compartilhar os cremes de pentear que eu tenho amado. Que dá esse resultado de cabelo mais volumoso, cabelo mais leve. Parece que eu tô com o cabelo mais cheio, sabe? Vou trazer o vídeo da finalização com todos os truques. Então, aguardem. Top 1. Quem diria? Gente, quem diria que esse creme seria o meu favorito? É, gente. O tempo passa. O nosso cabelo muda. A nossa opinião também muda. Tá sendo o meu creme favorito. Ele tá no final. E eu já tô com pena. Provavelmente eu vá comprar outro, gente. Pois é. E no ar, meu cacho, meu crush, eu tenho amado usar esse creme de pentear. Porque ele deixa o meu cabelo leve. Muito levinho. E aí eu consigo ganhar volume. Eu consigo essa raiz mais solta. É um creme leve, mas que dá um efeito muito bonito. Deixa o cabelo brilhoso. Soltinho, gente. Eu usei ele hoje. E olha esse cabelo. Então eu tenho gostado muito. É um creme liberado. Que tem proteção térmica. Maravilhoso, gente. Ele tem colágeno vegetal, óleo de amaranto, trata e define os cachos. Então, favorito. Pra quem tem cabelo mais fininho, cabelo ralo, quem tem pouco cabelo, vai gostar muito desse creme aqui. Outro favorito que eu tô usando muito e já compartilhei lá no Instagram. Coleine, gente. Esse aqui, raiz, ó. Tá com preço. 5,9. Eu tenho gostado muito. Esse é bem, bem fluido. Tá? Bem fluido mesmo. É bem levinho. Eu vou tentar deixar aí na tela a consistência deles, tá? Pra vocês saberem mais ou menos o leve que eu tô falando. O fluido que eu tô falando pra vocês. Mas ele é bem levinho. É 100% liberado. Nutre e amacia. Define e dá brilho. Sem perder o movimento. E ele entrega isso, gente. Ele define, mas deixando o cabelo leve. Brilhoso. Super levinho. Eu consigo deixar a raiz mais solta. Mais volumosa. Então, é um creme bem baratinho e que é maravilhoso. Pra quem gosta desse efeito de cabelo leve. Ó, na composição ele tem manteiga de abacate e colágeno vegetal. Outro favorito por aqui que eu voltei a usar muito e que me dá esse resultado, gente, de leveza. Cabelo definido, mas muito leve. Deixa o cabelo mais volumoso. É esse aqui da Sopower. Ó, definidor de cachos. Por quê? Ele é indicado pra cabelos ondulados. Então, ele é um creme mais leve. Ele só tem manteiga de carité, colágeno vegetal e óleo de macadâmia. Os outros cremes da Sopower tem muitos óleos na composição. E ele não. Então, ele não deixa o cabelo pesado. Ele é mais consistente. É bem consistente até, tá? Ele não cai do pote. Mas ele não deixa o cabelo pesado. Ele não é um creme pesado. Não é um creme oleoso. Então, ele dá o resultado de leveza. Você consegue dar volume no cabelo com ele. E eu uso bem pouquinho, tá, gente? Esse eu já uso com o cabelo mais úmido, não tão molhado. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E, gente, eu sou apaixonada por esse creme. Pela leveza que ele traz pro meu cabelo. Meu cabelo parece que eu tenho o dobro de cabelo. Porque ele deixa o meu cabelo muito levinho. Que é o Scala Tangerina, gente. Dessa linha Spa. Ó, Tangerina e Gendibre. Esse potão aqui, eu sou apaixonada por ele. Ele deixa o meu cabelo definido, mas muito leve. Com balanço. Eu consigo dar volume. É maravilhoso, maravilhoso. O cheirinho de Tangerina, perfeito. É liberado. Bem levinho. Tudo de bom. Muito bom mesmo. E rende bastante, né, gente? Então, esse... Sério. Ó, 100% liberado. Gente, ativa o crescimento. Fios soltos e pontas hidratadas, tá bom? E é isso. Perfeito. Tem Tangerina e Gengibre. Que são nutrientes poderosos que promovem maciez e brilho pro cabelo. Então, é um creme super leve. Não tem manteiga, não tem óleo. Não pesa nada nos fios. Outro potão que eu tenho amado também e que eu indico pra vocês. Que ele me dá... Define muito, mas deixa o cabelo leve. Deixa o cabelo macio, sabe? Eu consigo ter volume. Que é o mais cachinho. Gente, eu sou apaixonada por esse potão. Também, se quiser super definição, ele dá pra deixar o cabelo super definido. Então, sério. Digo pras meninas que gostam de cabelo definido, mas leve, com balanço. Vai gostar bastante desse potão aqui. Ele contém babosa, depantenol e manteiga de karité. Outro favorito que me dá esse resultado que vocês estão vendo hoje. Cabelo definido e super leve, volumoso. É o milagre da Lola, gente. Eu amo esse creme. Olha isso. Dá pra vocês verem, né? Parei até um pouco de usar com dó dele acabar. É um produto liberado. É um creme liberado. Vegano. Maravilhoso. Tem um cheirinho bom. Ele não é super levinho a consistência dele, mas ele dá esse efeito de leveza, definição, balanço. Eu amo demais, demais esse creme aqui, ó. Ele tem água de coco, frutas cítricas e manteiga de karité, tá bom? Então, ao mesmo tempo que define, dá leveza pros fios. E o último creme de pentear é o Palmo Livre, gente. Cachos livres. Essa belezura aqui, eu sou apaixonada por esse creme. É bem levinho. Esse não dá uma super definição, tá? Ele deixa os cachos mais leves, mais ao vento, sabe? Eu gosto de finalizar com ele quando eu quero um super volume. Porque ele é bem levinho, com extrato de coco. Promete cachos hidratados e frizz controlado. Ó, cabelos cacheados e volumosos. É um creme pra quem gosta de volume, gente. Eu sou apaixonada por esse creme. Então, meus amores, esses são os cremes favoritos. Mas eu vou compartilhar com vocês duas gelatinas pra quem tem cabelo fino e ralo. Lani, por que essas duas gelatinas? Vamos lá, gente. Se você gosta de finalizar o cabelo com gelatina e gosta de cremes mais leves, É importante você usar também uma gelatina pra fixar um pouco mais os cachos. Já que o creme, ele é leve, ele não vai dar tanta definição. Então, as gelatinas, elas vão ajudar. E por ser gelatinas mais fluidas, mais leves, não vai pesar nos fios. Então, eu tenho amado essas duas aqui da Belly e Scala. Essa aqui traz mais fixação e nutrição, tá? Essa aqui é bem levinha, bem levinha mesmo. Então, pra quem gosta de volume, vai amar. Gel de babosa e óleo de oliva, por isso é mais nutritiva. E a da Scala, que aqui tem dizendo gel, tá, gente? Não é gelatina. Contém depantenol, óleo de rícino e manteiga de carité. Cachos naturais e extremamente definidos. Adeus efeito umidificado. Nenhuma das duas dá esse efeito de cabelo molhado, tá? Eu usei essa aqui, junto com o creme da Inoar, na finalização de hoje, ó. E esse é o resultado do cabelo. Ai, gente, olha isso que volumão. Eu sou apaixonada. Então, se você gosta desse resultado, procura gelatinas assim, mais fluidas. Aquelas mais pesadas, mais grossas. Então, elas vão diminuir o volume do seu cabelo. Essas mais levinhas é que vai dar esse resultado maravilhoso e ajudar também aí na fixação dos cachos. Então, é isso, meus amores. Eu espero ter ajudado vocês. Pra quem gosta de cabelo volumoso, cabelo leve, quem tem o cabelo fininho e quer aparentar ter mais cabelo, Esses finalizadores são maravilhosos, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Solta o dedo no like. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E podem deixar que eu vou vir compartilhar com vocês os truques, a finalização que eu tenho feito usando esses cremes mais leves. É isso. Deus abençoe. Obrigada pelo carinho. Eu amo vocês. Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.